Aleluia! Não marcha que a muralha cai Na glória! Na glória que a muralha cai Na glória que a vida Mas vive na glória que a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha Amaxa que a muralha Meu Deus! Na glória Mas vive na glória A glória que a muralha cai Enquanto você canta Não tem coragem Vamos achar Eita, tem coragem Eita Meu Deus Há treze anos de vitória Há treze anos de marcha Há treze anos de beijar Na manhã do chute Aguardando a surpresa Bastou Outra chave Josué Eu só vou fazer Assim como fui Como eu sei Eu sei Josué Levanta o povo Santifica porque hoje Coisas novas Deus está fazendo aqui nessa noite Josué Faça a brilha de ovelha Ovelha de ovelha Este negócio é mistério É mistério O que está acontecendo aqui é mistério A sonar Você vai estimular o maior gare A que este povo está Grita 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 E este povo vai caer O que está acontecendo aqui é mistério Vem pra que a muralha cai Enquanto você planta Não tem muralha Não machuque a muralha Vai cair Quando você dá glória aqui O que agora começa a subir E desce levantou a muralha Desaparei a luz Não machuque a muralha Não cai, não cai Não cai O que agora começa a subir E desce levantou a muralha Amuralha do desemprega A muralha da confusão A muralha da corrida Cada perto nasceu Hoje aqui desce do lado Ficarei a pena Enquanto você não mora Que já foi a muralha Caiu Olha, olha Já caiu Tô na muralha Tô na percepção A muralha Caiu Agora, 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 agora Tô na percepção A muralha do desemprega O pedeiro do dia É por esse que vai Machuque a muralha Canta, linda, 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 linda Enquanto você canta Não tem, não tem A machuque a muralha Cai, cai Agora, agora, agora Jesus chegou ao primeiro Nesta noite Ele está me abrindo O arco do forte Levanta a mão pra cima E agora é pra ilustre Ele acima a vida O arco do forte O arco do forte Vai te abrindo Respo Alguém Am günstire A muralha Vem Am ng Am ng Am Man Grita que a mur 도 Eita Ela viu essa linda Amassando, amassando, amassando a muralha Amaral, amando a cinza Amaral, amando a cinza Espírito da paixão Bate e retirada Amor, amando a raça Amaral, amando a raça Amaral, amando a raça Amaral, amando a raça Enquanto você canta, não tem Não tem muralha Não tem muralha mais Não tem muralha mais Vamos andar pra cima e dá o primeiro glória Dá o segundo glória Dá o terceiro glória Dá o quarto glória Dá o quinto glória Dá o sexto glória E Deus vai colocar no lugar Porque está foda Levanta a mão pra cima e dá o sábio E Deus vai colocar no lugar